Existem detalhes que fazem você querer viajar. Viajar pela saudade, pelo coração. Como um prato que lembra aquela viagem à Europa. Ou outro que faz você voltar à infância. Detalhes fazem mesmo você voar. Essa é a essência do nosso novo menu em voos com mais de 7 horas. Oferecer o melhor serviço de bordo. Com opções de culinária internacional, local e vegetariana. E ir além enquanto voamos juntos. E ir além enquanto voamos juntos.